Código Pinte Transcrição e Legendas por Fábio Fábio Código Pintu Código Pinte Tchau, pinte, pção Código Pintu Código Pintu Não fecha com nem um safado Que o correio organic é fato Não fecha com o alto azalado A gangue me dança do lado Deixo um e beijar os confatos Eu nunca vou fechar com a farda Eu tô pelo centro Galfrida Vou viver pra sempre Galfredo Meus bote Santana na pista Amigo dos crio que empina E eu ando de Uber no Ford A DM se eu chamo ela fode E a hora que eu não faço pop Me reconhecer na voz Eles me dizem Que é fácil viver Elas existem Que é fácil crescer Elas me dizem Que é fácil viver Lino copo Mole e pecoceo But yeah Uuuh Mano aqui é o Brazil Fode-se a Atlanta Se tu não entendeu Trocadilho Mano então se espada Fuck 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 yeah Blow 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 Mano aqui é o Brasil E a gente faz plã Blah, 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 yeah Blah, 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 yeah Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Jovem bris te impressiona Conte o sabor original Jovem bris te impressiona Calma, calma aí pro seu astral E elas dizem que é fácil viver E esses caras falam que é fácil crescer E elas dizem que é fácil viver E esses caras falam que é difícil Elas me dizem que é fácil viver Eles insistem que é fácil crescer Elas me dizem que é fácil viver Eles dizem que é fácil crescer Oh, 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 oh Oh, 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 oh I say ão nêro de meu acrótrio Meu tubo não corre desde cedo Só negócio igual o freto De notas, bolso cheio Mas eu ainda sou um meio Eu era a broca e saí da lama Nunca puxei saco atrás de fama Fico uma loja pra minha goma Ept, eu estava pagando mais côncais Porque no bolso eu tô cheio de onze Mano querendo fumar minha ponte Não gasto grana com vadia Aplicona com o tapa o ban Seguro, você é polícia Atire, você dança a samba Minha droga, ela vicia Hoje é dia de cobrança Elas me dizem Que é fácil viver Uh, yeah, yeah, yeah Uh, yeah, 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 yeah Uh, yeah, yeah, yeah Se não investir não vai ter Tu joga seu clipe rapiz Uh, yeah, 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 yeah